Pobres, os animais aqui são muito esquisitos, achando que são robôs. Aquele urso tá meia hora fazendo isso aqui, ó. Ó, ele vai... Ele vai girar. Ó lá, ó. Bora usar a cachorra e entender por que ele tá fazendo isso aí. Vamos lá, primeiramente esse vídeo aqui que me mandaram é lá do canal do Júnior Caldeirão. E esse comportamento do urso não é simplesmente comportamento bonitinho, lindo e maravilhoso. Olha só que gracinha que ele tá fazendo pra atrair nossa atenção. Não, isso aí é estresse. De comportamento chamado comportamento estereotipado. Ou seja, o animal ele fica ali fazendo movimentos em pêndulo, né? Ele fica fazendo movimentos de vai e volta, balançando a cabeça, movimentos repetitivos. E esse tipo de comportamento não se engana em ser só movimento não, porque pode ser coisa pior. O animal ele pode começar a arrancar seus pelos, pode começar a arrancar suas penas, enfim. Pode fazer coisas bem piores aí, por conta desse estresse. Estresse é gerado porque o animal ele tá ali, cativo, sem muita coisa pra fazer. Por isso que é importante aí uma equipe de educação ambiental, uma equipe de biólogos pra fazer o chamado enriquecimento ambiental. Ou seja, criar atividades pro animal se distrair enquanto ele está ali no seu momento cativo. Trabalhei em zoológica e a gente de vez em quando fazia esse tipo de coisa, de atividade, pra manter aí os animais um pouco mais agitados. É óbvio que a gente nunca vai suprir 100% da sua necessidade, porque esse animal não tá na natureza, ele tá ali, cativo. Você tem que ser com animais domésticos também que passem por muito estresse. O seu cachorro, o seu gato, eles também podem apresentar movimentos estereotipados, principalmente se eles for muito tempo sozinhos, sem nada pra tá fazendo. Você não quer perder nadinha nesse canal, nem mesmo esse aqui ó. Meu próximo vídeo, bônus a caixala comigo.